Música Com uns quilinhos a mais, Cristina Ferreira esforça-se para combater o número que vê na balança. Depois de ter revisto a sua alimentação, exercita-se. Desde que se mudou para a SIC, no início de 2019, Cristina Ferreira esqueceu-se um pouco da linha. A própria já o admitiu durante inúmeras emissões do programa da Cristina e, especialmente nos últimos dias, tem tentado fazer um investimento extra na imagem. Na manhã desta quarta-feira, dia 24 de abril, a apresentadora entrou em estúdio a dançar e a informar que tinha começado o dia com as instruções da sua nutricionista, Yara Rodrigues. E por isso, bem cedo, já tinha ingerido uma solução à base de pepino, que detestou. À tarde, Cristina manteve o foco e após as reuniões diárias que o programa das manhãs da SIC obriga, foi até ao ginásio. Recorde-se que Cristina Ferreira irá assumir a apresentação do maior evento anual da SIC, a gala da 24ª edição Globo de Ouro, agendada para dia 29 de setembro. Legenda Adriana Zanotto